Representante povo e homofogo no Parlamento Nacional, Lio Rússi, Presidente e Comissão B, Deputado José Agustino Somocho de Han, Comissão B contra a decisão do governo, também decide o orçamento adicional. Deputado José Agustino Somocho, a tua questão é o jornalista da Síria e do Parlamento Quintana. Comissão B preocupa que a condição é a tua capacita de proteção civil para responder a situação e atingir a vida. Idané é a amiga da compra, a compra da decisão do governo. O governo decide, dentro daí, a forçamento de garçã. Membros do governo se encontram, simu orientação para a avena mais luta. o deputado Síria vai falar com a mena mais luta. E aí é um pouco forte, sim, por cento. Então, a decisão do governo. Mas bem, se a atenção principal de Síria vai haver, defesa, segurança, proteção civil, é carita. E a audiência, a melhor polícia, a melhor questão, é que o governo é recatada, o orçamento vai, instituição pública, instituição de Estado de Minas Gerais, o suficiente para a tua pobre, instituição de Síria, e que elas não caem. E eu digo, a profissão de São Paulo, o São Paulo foi abrir, e se ele está na cria condições neus, para a tua resposta, a situação de Síria. E aí é um país tropical. E aí é fulano, mudam fulano, a maior. A maior não é consequência, a música muda, não é consequência. Ainda não é melhor, a função de, preocupa com a tria condições. A audiência, a capacita, a força civil, que responde a situação, fulano, e a finalidade, fulano, mudam fulano. E afirma, o governo Rabel e o condenado leu a proteção civil, mas tem que cria condição. Domingos Soares, Guilherme Nafranco, Estel News.